Quer aprender a fazer trêmulo para enfeitar mais a sua música no violão? Eu sou Paulinho Ferreira e esse é o Dicas de Músico. Vem comigo que eu vou te ensinar isso agora. Bom, pessoal, fazer trêmulo não é uma tarefa muito simples. É lógico que exige treino e para que a gente possa fazer isso com uma certa facilidade é necessário que a gente exercite bem os dedos da mão direita. Mas antes disso tem uma sugestão que vai ajudar muito. Muitas vezes a pessoa quando vai trabalhar a mão direita tem uma certa dificuldade por questões de ter ou não unhas preparadas para isso. É óbvio que para tocar o violão, tocar bem, ter um bom desempenho na mão direita dependendo da área em que for trabalhar é necessário que tenha unhas. Unhas bem lixadas, arredondadas. E no caso, por exemplo, de algumas outras áreas as unhas já podem atrapalhar um pouco. Por exemplo, quem gosta de utilizar muito o Two Hands as unhas podem acabar sendo um problema. Mas no caso do trêmulo, as unhas só ajudam. Bom, o que é trêmulo? Imagine uma nota longa. Eu vou dar um exemplo aqui com uma música do Johann Sebastian Bach. Eu utilizo sempre dessa música como referência pela riqueza que ela apresenta. Então, isso facilita todo o processo em termos de técnicas para várias áreas no violão. Veja bem. Imagina aqui, por exemplo, eu estou fazendo... Vou pegar novamente a área na quarta corda. A área na quarta corda é uma música que se eu for pegar Do jeito que é a proposta através do violino a melodia vai ter uma nota que vai se estender durante alguns compassos. Ou seja, essa nota vai durar muito tempo. Por exemplo, eu vou tentar assoviar. Não sei se eu vou ter fôlego para isso porque realmente dura bastante tempo. Mas eu vou tentar fazer na base do assovio. Veja bem. E por aí, vai. Se eu parar para pensar como eu faria essa nota no violão ou seja, uma nota tão duradoura eu já falo de cara. É impossível a menos que eu utilize de recursos eletrônicos porque o violão ele não sustenta por muito tempo uma nota. Então, é muito comum a gente ver violonistas pegando essa música, por exemplo e dividindo essa nota que é muito longa dividindo em várias prestações vamos dizer assim porque eu vou dividir a nota para que ela possa chegar até o final. Então, imagina o seguinte um violonista vai pegar uma nota que duraria ali alguns compassos se tocar na nota você percebe que ela já está indo embora. Então, ela não sustenta muito tempo. Veja bem como ficaria o que é bem utilizado no mundo inteiro para essa música. Você percebeu que aqui eu dei vários toques para quê? Enquanto a nota está para sumir, para desaparecer eu dou um novo toque exatamente para voltar com a ideia da melodia principal da música. O trêmulo, ele entra nisso de uma forma que na minha concepção fica bem mais bonito. É lógico que nem todos vão concordar com isso porque tem gente que tem um gosto diferente do que o meu já tem outros que já tem o mesmo gosto. São visões diferentes mas eu gosto de ir pela ideia do trêmulo exatamente porque cria a sensação de continuidade da mesma nota sem esses intervalos que sejam picados com uma distância relativamente grande ela fica rápida e mantém a ideia realmente de uma nota longa embora seja picada em várias partes porém em várias partes bem rapidinhas então não dá muito tempo de uma batida até a batida seguinte. então ficaria basicamente aqui veja bem no caso com o arranjo que eu fiz da área na quarta corda então o trêmulo seria toques rápidos ficando na música a área na quarta corda da seguinte forma resumindo a melodia da música ela não vai ter paradinha daqui paradinha dali ela vai de forma contínua agora como trabalhar o trêmulo para que ele fique de uma forma bacana de uma forma legal né bom eu vou tirar a braçadeira aqui para facilitar agora a ideia de trabalhar o trêmulo é quase que independente eu diria na verdade independente da mão esquerda por quê? é um trabalho que eu vou fazer para a mão direita para isso é necessário que eu fortaleça os dedos através de exercícios imagina né você está ali malhando os braços e ganha força automaticamente você ganha velocidade com os dedos é a mesma coisa você exercita os seus dedos e eles vão ganhar força e compensando inclusive com a velocidade veja bem então imagina o seguinte eu vou pegar os dedos indicador e médio eu vou tocar na corda fina os dois dedos eu vou tocar exatamente na mesma corda eu não vou revezar cordas diferentes tá eu vou tocar na primeira corda então ficando indicador médio indicador médio indicador médio indicador médio mas aí imagina o seguinte eu estou treinando aqui até adquirir uma certa velocidade mas aí vem um detalhe eu preciso trabalhar também o anelar terceiro dedo eu estou com os três dedos então eu vou precisar trabalhar o anelar se eu trabalhei o indicador e médio eu posso trabalhar agora também o médio e o anelar ou seja a mesma ideia médio depois anelar também na mesma corda na corda fininha a ideia é primeiro trabalhar de forma que você consiga tocar em sequência lentamente tanto para o indicador e médio como para o médio e anelar por que disso não adianta já começar rápido porque você vai sair atropelando notas e não vai conseguir fazer isso com um som legal tá então imagina o seguinte indicador médio como eu disse anteriormente indicador médio indicador médio treine isso até você conseguir dominar uma ideia de dominar tá veja bem não basta você fazer sem errar a ideia de dominar seria basicamente assim que a coisa aconteça de uma forma bem natural por exemplo se eu fizer isso aqui ó tá até aí tudo bem vamos imaginar o seguinte tá fazendo mais alto se eu quiser fazer bem mais alto dominei entre aspas com uma velocidade maior né mas aí vem aqui a detalhe eu tenho que ficar muito atento ao que eu tô fazendo se eu tiver que ficar muito atento ao que eu tô fazendo na mão direita é sinal de que eu não tô dominando existe uma diferença entre eu conseguir fazer e eu fazer com extrema facilidade ou seja ter o domínio não precisar focar tanto na minha mão é como se a ideia é eu treinar pra que a minha mão seguisse fazendo o exercício como se os meus dedos tivessem vontades próprias tá por exemplo imagina uma forma interessante você treinou vamos supor que você queira conversar com alguém ao mesmo tempo ou de repente pegar um livro se você tiver hábito de ler um livro revistinhas enfim qualquer coisa experimente ler em voz alta né mas eu vou dar um exemplo aqui eu vou fazer de conta como se eu tivesse batendo um papo com você né então tô fazendo aqui o exercício ou seja eu posso bater um papo com você tranquilamente sem me preocupar com a minha mão a minha mão ela continua trabalhando da mesma forma independente de qualquer coisa então seria basicamente isso eu conseguir ter o domínio seria basicamente eu treinar primeiro lentamente segundo acelerando gradativamente até eu chegar em uma velocidade bacana né terceiro eu treinar depois de estar fazendo bem feito eu treinar então lendo ou conversando com alguém mas é interessante que seja uma leitura realmente no caso de fazer uma leitura que seja uma leitura verbal ou seja como se você estivesse conversando tá isso vai tirar a sua concentração dos dedos para o livro né ou no caso para alguém que você estiver conversando você fez isso aí você passa faz a mesma coisa com os dedos médio e anelar tá você vai treinar primeiro lentamente também da mesma forma vai acelerando até que você consiga uma velocidade bacana com os dois dedos conseguiu fazer isso numa velocidade bacana aí você faz a mesma coisa experimenta fazer então conversando com alguém ou lendo um livro certo por que disso a ideia é que você fortaleça todos os dedos por igual aí você pode ter aquela seguinte pergunta mas Paulinho se eu estou trabalhando indicador de médio e depois o médio anular o médio não vai ficar mais forte vai porém são trabalhos diferentes de certa forma ele vai ser distribuído ali junto com dedos que tem dependências diferentes então isso não vai afetar muito na ideia de velocidade ou de força mas vamos supor que afeta sim então você tem uma outra alternativa trabalhar o indicador com anelar e deixa o médio de fora então você vai fazer isso aqui indicador anelar indicador anelar e vai fazer a mesma coisa você vai treinar até de forma que você consiga pegar tanto velocidade como realmente conseguir conversar tá fez isso aí você vai partir para uma nova etapa né que seria trabalhar com polegar você vai pode por exemplo fazer isso aqui ó eu estou tocando polegar indicador médio volto no indicador e polegar então isso aqui ó você vai perceber que vai sair um picadinho né porque no tempo em que eu bato polegar eu deixo de bater a corda fina então vai dar um um picote no meio disso aí não tem problema a ideia é você conseguir trabalhar o polegar com os dedos de baixo enfim você vai trabalhar um pouco dessa coordenação motora depois você faz a mesma coisa né com o médio anelar enfim vai e volta médio anelar né e volta do médio polegar enfim polegar médio anelar média de novo e vai repetir tudo de novo enfim você vai treinar isso também conseguiu aí você passa a fazer com polegar indicador e anelar a mesma coisa né só que voltando no indicador então polegar indicador anelar volta no indicador eu estou tocando aqui na quinta corda a ideia na verdade né é que na hora de você tocar o polegar você também treine a variação com as cordas porque se você ficar por exemplo só que na sexta corda né você acaba criando essa dependência então o ideal uma vez que você trabalha o polegar na sexta corda na quinta e na quarta então treina uma hora com a sexta corda ali fica ali treinando só com a sexta corda não preocupa em mudar para outra corda não dominou aí sim aí você treina na quinta corda a mesma coisa vai treinando a quinta corda depois faz a mesma coisa com a quarta corda aí vem a ideia de poxa mas quando que eu vou saber que eu vou mudar de corda vai ser através dos acordos na mão esquerda mas os acordos eles só determinam de fato quais as cordas que você vai tocar mas não vão interferir diretamente na ideia do trêmulo em si porque o trêmulo depende da mão direita tá agora onde será feito esse trêmulo é óbvio que vai depender da música que você está tocando dos acordes que você está tocando e do arranjo que você está fazendo tá então eu posso dar aqui um exemplo por exemplo um exemplo por exemplo então eu vou dar um exemplo aqui com Agonia uma música do Oswaldo Montenegro a introdução dessa música entra uma flauta transversal que fica muito bonita por sinal eu até sugiro vocês quiserem conhecer é só digitar vai ali no YouTube digita Agonia Oswaldo Montenegro vocês vão ver que a música é lindíssima né a introdução dela fica pra eu fazer essas notas o gatinho tá aqui ó tá chegando o Felpudim chorando acho que ele curtiu o meu assovio esse um é o Felpudim pra gatinha meu filhinho um deles então você imagina o seguinte pra eu fazer essas notas que eu fiz que seria também no caso notas longas imagina aqui ó vou transportar isso aqui pro tremolo também tá veja como fica enfim esse é o trêmulo neste caso aqui eu costumo utilizar muito o trêmulo da seguinte forma batendo o polegar junto com o anelar né então eu faço aqui ó depois médio indicador então fica isso aqui ó só que nesse caso o polegar ele vai descendo nas cordas que é pra fazer a função do dedilhado certo mas é algo que fica pra um pouco mais na frente né um pouco mais no futuro aí a gente volta a trabalhar com o tremolo né trabalhando também o dedilhado junto com o baixo e o tremolo mas a ideia inicial seria você treinar o tremolo né como eu passei indicador médio médio anelar depois indicador reanelar e depois treinamos três né você mesmo pode criar formas ou seja sequências diferentes dos dedos dos três dedos aqui pra bater o tremolo por exemplo olha só indicador médio anelar eu posso fazer também anelar médio indicador ou posso fazer e voltar né enfim eu tenho várias formas de fazer o tremolo não existe uma regra específica que determine como você vai fazer esse tremolo a menos que seja através de alguma música que tenha um limite de toques tá aí nesse caso você também pode buscar uma alternativa sua que é pra facilitar né pra você dentro dessas regras é óbvio né mas você vai treinar o tremolo lentamente depois vai acelerando gradativamente até dominar de todas as formas que eu passei aqui e pode criar novas formas né e uma vez tendo criado tendo treinado e tendo relativamente dominado experimenta fazer aquilo que eu falei que é conversar com alguém ou ler algo em voz alta agora só uma sugestão pra fechar isso aqui não se limite a treinar até que você consiga fazer um pouquinho né por exemplo e parou não treina isso de forma que você consiga fazer alguns minutos direto sem parar né o tremolo direto né por exemplo vai ser só com esses dois dedos aqui treina até que você consiga dominá-lo durante alguns minutos aí vem aquela pergunta mas por que eu tenho que treinar até alguns minutos porque você vai fortalecer os dedos você precisa realmente em determinadas músicas fazer durante um longo trecho da música né dessas músicas então obviamente você precisa se preparar pra isso então a ideia do tremolo não é que você faça só um pedacinho não é é muito comum também a pessoa treinar um pouquinho e parar isso é coisa de preguiçoso mas pra alguém que quer de fato ter um domínio bacana tem que treinar e é treinar todo dia todo dia até que você comece a fazer isso de uma forma bem espontânea bem natural então pessoal essa é a primeira parte na semana que vem eu vou passar uma nova parte de treino sobre o tremulo né mas pra isso é necessário realmente que você treine todos os dias quanto tempo por dia olha até que ponto você quer crescer até que ponto você quer dominar isso então na verdade o seu limite é o que você decide tá o limite de cada um vai muito pelo que cada um realmente decide quem decide não ter limites vai ficar treinando e vai acabar superando coisas que até Deus duvida então é bem por aí tá bom agora uma sugestão muito interessante e que é necessário que você que vai treinar esse tremulo ou os trêmulos né que você leve muito a sério mas muito a sério mesmo veja bem trêmulos são movimentos repetidos e forçam bastante né os nossos tendões então é necessário que você fique focado em pelo menos duas coisas uma delas que você faça relaxamento e alongamento esporadicamente dê intervalos entre os treinos quando você sentir que o seu braço sua mão seus dedos estão cansados dê uma relaxada e realmente façam os alongamentos dê uma parada né e uma coisa que é muito comum quando uma pessoa está treinando esses tremulos muitas vezes elas não percebem que estão tensas pra você saber se você está tenso você vai sentir além de sentir nas mãos nos dedos e nos braços você vai sentir aqui ó nessa região aqui do ombro se você perceber que está ficando tenso para relaxa e jamais quando eu digo jamais eu digo jamais mesmo jamais treine estando com seus braços enfim sua musculatura tensa porque isso pode provocar algumas lesões né e lesões sérias né principalmente lesões nos seus tendões né ler tendinite enfim são coisas sérias e que devem ser observadas uma sugestão que eu dou além disso é que você procure com fisioterapeutas algumas dicas de alongamentos né e relaxamentos pra que você possa exercitar esses trêmulos todos os dias tá porque realmente é uma coisa muito séria e eles são mais indicados pra passar né no caso pra passarem exercícios interessantes pra vocês tá certo espero que você tenha gostado dessa dica de hoje e não se esqueça inscreva-se no meu canal ative as notificações deixa aqui né o seu like os seus comentários e é lógico compartilhe com os amigos é muito importante que você faça realmente isso gente porque você cada um de vocês estará me ajudando ajudando com o canal e consequentemente eu vou ter como passar cada vez mais conteúdos interessantes pra vocês tá certo mais uma vez pessoal muito obrigado até semana que vem tchau